No último episódio de Oxygen Not Included. Tudo certo, agora nós temos que traçar uma rota pelo espaço. Como nós temos um módulo agora de... Ah lá, que legal, as cápsulas voltando. Tá indo direto. Que legal, agora parece elas fazendo o caminho todo, né? Como nós temos aquela cápsula que vai mostrando o caminho, a gente consegue chegar nesses pontos de objeto desconhecido. Eu tenho... Ah, nossa, o Oxidante é mais potente, né? Então eu precisaria de mais um tanque de petróleo pra ter... Se eu colocasse mais um tanque de petróleo, então eu vou mais longe. Ah, bom, eu posso fazer essa viagem primeiro só pra gente testar. Mas já que o Oxidante... Eu preciso de metade dele. Eu acho que deve ser isso, porque a gente usou também... É, vamos guardar aqui o Oxilito. Prioridade 9, deixa ele sempre dentro aqui, né? Poderia até fazer um autocoletor, eu acho. Mas deixa assim, a gente faz até um armazém com água aqui, eu acho, pra guardar o Oxilito ali. É, eu vou tentar diminuir... Isso aqui pela metade, será? Ele não solta o Oxilito, né? Mas eu também não sei se eles vão lá buscar ele. Então, o Oxilito é mais potente do que o fertilizante. Isso deu pra entender. Então se eu colocar mais um tanque, a gente alcança 20 de distância. Caramba, todo mundo dando sobrecarga em tudo quanto é lugar. Realmente, a gente vai ter que separar agora. Por que ele fez uma bagunça? Por que ele já chegou no... Ué? Ah, ele já chegou no foguete... Ok, todos. Isso. Vai embora. Faz de jeito não. Ele já chegou em Tila, deixou na morada... Ah, esqueceu da roupa. Droga. Ele tá correndo na base. Beleza. Já chegou, já tá indo no banheiro. Eee, voltamos com o nosso foguetão. Ótimo. Sobrou alguma coisa aqui de oxidante? Ah, sobrou 450, né? Ou eles já trouxeram. Olha aí, 19 blocos. Era isso mesmo. Então a gente vai poder ir 20 blocos de distância. Bom, eu vou pra esse local agora. Caramba, dá pra ir direto pra cá e ainda tem como voltar ainda, hein? Agora dá pra explorar o espaço, hein, gente? Fala, galera. Tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com Oxygen All Included na base dos pestinhas radioativos. E estamos em viagem aqui com a nossa nave para o espaço inexplorado. Nós conseguimos fazer um belo foguete a petróleo. Ele tem bastante combustível agora. E nós estamos indo a caminho desse local. Eu acho que vai ser algum outro asteroide. E faltam apenas menos de dois ciclos aí pro nosso foguetinho chegar até lá, né? Então, se a gente encontrar alguma coisa lá e for algum asteroide, eu posso começar a mandar outros foguetes pra começar uma base lá, né? Então, eu acho que grandes candidatos vão ser esse aqui embaixo. Esse outro aqui que tá muito distante mesmo. Ou algum desses aqui em cima. Porque parece que tá numa distância mais ou menos parecida com a dos outros asteroides, né? O jogo se atualizou mais uma vez. Eles mudaram algumas pesquisas de lugar. Então, a gente já tinha os geradores de radio-raio aqui, né? Mas parece que tem que pesquisar novamente. Tem algumas... O sensor de redbolts parece que foi colocado. Ou nessa atualização ou na anterior. Eu realmente não acompanhei aí. E tem algumas coisinhas diferentes no caso de asteroides que são radioativos, parece. Eu não sei se eu tenho que gerar o save novamente. Mas por enquanto a gente vai ficar sem eles aí. Porque eu não vou começar de novo essa série. Não pelo menos agora, né? Depois a gente continua de novo. Bom, muito bem. Enquanto o Peste tá indo aqui para o espaço inexplorado e falta menos de dois ciclos. Eu dei uma olhada nos comentários que vocês deixaram. E eu achei legal a ideia de deixar essa base de tocaria como uma base operacional, né? Tipo, alguma coisa assim que a gente não precisa ficar lidando o tempo todo. Eu pensei em apenas... A única coisa que tá precisando de manutenção aqui seria a energia, né? Que tá sempre sendo utilizada só para fazer comida ou para buscar a água daqui ou para gerar os radio-raios. Como nós estamos fazendo outro tipo de pesquisa lá, eu vou ter que voltar a fazer a pesquisa básica para passar até o nível que a gente precisa dos radio-raios, né? Porque eu tô só acumulando eles aqui. Só que bem pouquinho. Quase não sobra aqui por causa do lançador, né? Então, essa base eu acho que ficaria legal se a gente deixasse ela... Talvez não precisasse ficar gerando oxigênio aqui e hidrogênio. Essa parte aqui de cima tem que estar automática, né? A única coisa que a gente tem que cuidar aqui é a produção de comida. Se eu fizesse uma plantação e deixasse simplesmente a plantação funcionar, uma hora ou outra, acaba caindo os frutos no chão. Então, se eu colocar algum autocoleitor, eu posso deixar essa forma meio que automática. As comidas vão ficar dentro do refrigerador depois. Eu faço um esqueminha assim. A gente pode até retirar a terra poluída daqui e levar para outro local depois. E aí eu não vou precisar de algum duplicante trabalhando aqui o tempo todo. Os outros foguetes aqui eu acho que seria legal a gente remover, porque eu realmente não tenho mais o que fazer com eles aqui, né? Então, acho que seria legal a gente desmontar eles, porque eu não vou utilizar mesmo. Esse aqui tá parado aqui faz muito tempo já, cheio de plástico e tudo mais, e eu não tô mexendo nada com ele. Então, primeiramente, vamos consertar, que eu vou voltar na velocidade normal, né? A gente tá com um pouquinho de falta d'água, eu acho. E é por isso que se eu trouxesse os duplicantes diretamente pra cá, ia ficar mais fácil pra gente lidar com uma base só, né? Tá cheio de camas aqui, a gente poderia deixar todos eles aqui. Eu tenho 17 no total e aqui nós temos pelo menos 12 camas. Já daria pra trazer o pessoal de lá. Eu tô vendo que tá sobrando gás natural aqui embaixo. Será que eles não... peraí, vamos dar uma olhadinha. Ih, olha só, encheu realmente o nosso tanque. Eu não tô fazendo muita comida então, né? Tá faltando pimenta e aqui tá faltando água pra pimenta, né? É isso aí, ó. Tá indo lá a plantação... A salmoura tá indo pra outra base, mas tá faltando água poluída aqui pra essa base. Nós colocamos a saída lá em cima, mas... Tá um pouquinho devagar pra vir essa água pra cá. Eu acho que ela tá vindo direto aqui por cima, né? É, tá sendo filtrada. Vamos fazer o seguinte, eu vou... Inverter aqui. É, vamos colocar alguma outra... Peraí, o que tá acontecendo aqui? Ah, o sinal daqui de baixo tá aberto, né? Esse sinal aqui. Eu vou ter que remover um cabinho aqui, só pra gente poder... Manter a água poluída indo por baixo. E eu tenho que dar uma olhada pra ver onde que nós temos outras fontes de água poluída pra trazer pra essa base, porque... Ainda assim, tá complicado manter a água nessa base. Bom, então... Vamos dar uma olhada aqui no supercomputador. Já tá com 30. O que tá faltando aqui pra gente é terra, né? Tá em prioridade alta. Mas nós não estamos com tanta terra ali. Vou baixar a prioridade disso daqui pra um pouquinho menos. Se bem que é composteira, a gente precisa dela pra fazer terra, né? E vamos procurar onde que está o resto da terra aqui. Solo cultivável. Acho que não deve ter muito por aí, né? A gente tem argila. É, eu acho que aqui já acabou tudo nessa base. Se tiver terra, vai estar aqui por cima. Olha aí. É isso mesmo. Bom, vamos remover o restinho que a gente tem aqui então, né? Nessa área aqui tem bastante também. Onde que dá pra retirar? Acho que aqui fora... É, por aqui, ó. Eu vou... Escavar alguns bloquinhos aqui pra gente conseguir por baixo. Retira esses daqui de cima de tudo. A gente já vai buscando um pouco da terra... Pra poder trabalhar lá. É isso aí. Caramba, o pessoal já veio na hora, hein? E aqui a gente tem o quê? Dióxido de carbono. Legal. Bom. Tendo um pouquinho de terra ali, já dá pra gente começar a trabalhar. Com aquela pesquisa. Aqui o gerador de rádio-raios tá sem nada também. Eu tô achando estranho porque ou ele não tá gerando. Ou simplesmente eu tô jogando rádio-raio em qualquer local aqui, né? Tá tudo fervendo já, 300 graus. Aqui também 500 graus. Aí, lá vai a terra. Deixa eu ver se ele tá levando... É, eu acho que ele deixou no chão. Que beleza. Então, muito bem. Temos essa pesquisa pra fazer. Vamos pensar em como a gente pode deixar tocar e é meio que automático aqui. E eu acho que se nós levássemos já alguns duplicantes... É, o que ele tá fazendo aqui dentro? Ah, ele tá indo comer as coisas aqui dentro. Que beleza. Bom, esse foguete aqui... Eu gostaria de desfazer ele, mas... Eu tenho que levar os duplicantes pra Tila. Então, agora ficou um pouquinho complicado aqui a nossa situação, né? Eu posso usar esse foguete que eu acho que é o mais simples pra gente usar de transporte, né? Pra gente levar todo mundo pra lá. É, nossa, não vai ter espaço pra ninguém aqui. Eu posso deixar alguma comidinha. Porque aqui a gente tem somente... O... Como é que é o novo? Rango fruto em conserva. Que é uma ótima comida pra levar pra outra base, né? Vou deixar aqui o rango fruto em conserva. E... Vamos colocar uns 10 quilos só. Porque a distância também é bem... Curta, né? Aqui em cima eu posso retirar agora o micro-laboratório. E a gente talvez possa fazer duas caminhas na parte de cima. É... Quase não tem espaço também, né? Mas eu acho que dá pra arrumar algumas coisinhas. Ah, ele terminou a nossa pesquisa lá. Isso aí. Terceiro de rádio-raios. E, peraí, deixa eu dar uma olhada. Tá faltando... Estação de pesquisa. Será que falta... Não, a gente tem a estação de pesquisa, né? Eu tô vindo pra cá. Então falta só esse. Tá tudo certo, né? Já buscamos tudo. Eu acho que sim. Tá faltando aqui só o estudo da matéria. A gente tem ele. Doideiro. Acho que falta aqui, né? É, ó. Virtual Planetarium. Ah, peraí. Estações. Ah, estações. Olha só. Eita, peraí. Então, colocaram coisa nova aqui. É, realmente. Mudaram algo do jogo e eu não sei como é que tá funcionando aqui. Vamos dar uma olhada em Tila, então. Vou colocar o nosso planetário virtual. Nossa, que construção gigante. Vou ter que construí-la aqui, ó. Para a gente testar. E vamos colocar nos cabinhos ali, já, né? Esse cabo condutivo, se eu ligar aqui, eu acho que ele vai funcionar bonitinho. Planetário virtual. O que será que ele... É, pesquisa orbital. Ah, tudo bem. A gente já fez pesquisa orbital. Então, eu acho que é de acordo com o que a gente busca para trazer para cá, né? Hum, então agora não é somente um micro laboratório orbital. Interessante. Consome bancos de dados gerados por exploração. Legal. Então, o que tá faltando a mais, eu acho que nós já pegamos tudo. É só o computador de estudo da matéria. Na base de Tila, eu acho que eu não tenho... É, eu tenho esse aqui, mas ele tá bem dentro pra... Uh, olha aí. Rádio raios agora, 99. Isso, caramba, deu certinho. Falta pouquinho, então, pra gente terminar essa pesquisa, que é a do motor de rádio raios, né? E eu acho que a gente pode já pensar lá em como fazer um novo foguete. Só que o de petróleo tá muito útil pra gente. Bom, vamos em Tocária. Eu acho que eu vou levar alguns duplicantes de volta. Aqui, o mais estressado é o Laertia, né? E nós temos como colocar um ou dois duplicantes aqui. Eu ainda não sei como que eu vou fazer isso. Eu teria que ter uma escadinha ali. Eu acho que só com a beliche. E não dá pra saber ainda se dá pra colocar uma beliche aqui, né? São só três blocos de altura. Eu preciso de cinco pra colocar aquela beliche lá. Mas pelo menos tendo uma cama aqui em cima, eu acho que dá pra... É... Colocar algum duplicante aqui. O outro vai ter que dormir no chão, eu acho, até a viagem se concretizar. Que é bem curtinha também, né? De Tocária pra Tila. Não dá nem meio ciclo. Então é muito bom a gente fazer isso por enquanto pra trazer eles pra cá. Vou trazer um por um. Vamos dar uma olhada em Tila pra ver se eu tenho... É... Já tenho aqui o cabeamento, né? Pra trazer... Olha lá. O nosso dióxido de carbono pra lá. Por enquanto eu vou ter que... Acho que filtrar isso aqui, hein? Ele tá trazendo direto, ó. É isso mesmo. Ele tá trazendo com outras coisas também. A gente vai ter que filtrar esse cabinho aqui pra poder trazer até o foguete. Então, vamos já fazer um esquema com... Eu vou construir primeiro o cabo de automação, assim, não vaza o gás, né? Vamos usar o aço. E eu tenho que inverter toda vez que não for o dióxido, né? Então, vamos precisar de um portão negar. Deixa eu construir ele pra baixo que vai ser... Vai dar pra alcançar ali. Já vou colocar o nosso portão negar. Muito bem. Vamos nos tubos. Sensor de elementos de tubos. Construir primeiro todos os outros itens antes de fazer... A saída, né? Assim fica melhor. O pessoal tá vindo com o que eu consigo aqui. Legal. Opa, itens disponíveis. É, aqui eu acho que já dá pra gente colocar a saída de gás. Saída de gás de ouro. Olha aí. Aqui a gente escolhe o gás respirável, o dióxido de carbono. Ele fica verde porque tem o dióxido ali e fecha a saída. Então a saída vai ficar fechadinha ali por enquanto. Isso aí é só pra gente filtrar o gás lá e não dá problema. Uh, mais aço. Com certeza. E eu vou trazer um por um a cada viagem. Vai demorar um pouquinho pra gente trazer, né? É, vamos colocar essa plataforma aqui. É, plataforma do dióxido. Pronto. Plataforma CO2. Vai ficar mais legal. Porque a gente sabe pra onde que o foguete vai chegar, né? Já tem o caminho dele aqui. E eu acho que eu vou ter que retirar essas escadas, hein? Eu queria algum caminho ali pra frente. Tá difícil de... Chegar até ali. Esse negócio tem três blocos de altura, mano. Vamos construir aqui por fora. Porque fica melhor pra alcançar tudo. Legal, já vamos fazendo as escadinhas. Vou retirar essas daqui do lado. Olha as cápsulas. Maneiro. Ainda bem que isso aqui não esquenta, né? É mais ou menos. Acho que é o gás que tá esquentando ali. Legal, temos a plataforma CO2 aí. O pessoal tá fazendo a escadinha pro pessoal descer depois do foguete. Muito importante. Eu ainda não fiz uma base de foguetes que é realmente correta, né? Porque a gente tem que usar o pórtico pra chegar no meio do foguete, ó. Você vira ele assim, coloca ele bem no meio. Tá vendo a distância que ele fica do foguete? É bem mais simples do que fazer essa bagunça aí, né? Mas a gente deixa assim mesmo. Olha lá o lançamento de água e oxigênio. Tá indo direto pra lá. E aí eu vou parar um pouco de levar água e oxigênio pra aquela base. A gente pode até levar uma quantidade menor e deixar lá somente como manutenção, né? Eles não vão precisar utilizar o tempo todo isso. Ó, agora tá livre esse caminho. Vamos em Tocaria. Então o foguete não vai ser destruído por enquanto. A gente só retirou ali em cima e eu vou colocar um berço. Eu queria colocar o beliche, mas não adianta ele. E eu vou levar... Eu tenho que levar um por um, mas eu tenho que levar... Na última missão eu tenho que levar alguém que seja piloto e consiga pilotar, né? Senão a gente não vai conseguir fazer nada aqui. E esse foguete de vapor a gente vai retirar ele daqui também. Bom, uma coisa que eu tenho que ver... Esse nós temos vidro aqui. Caso eu não tenha, eu vou ter que construir mais alguns painéis. Justamente pra gente manter essa base funcionando. Ela vai ter que funcionar sozinha. Não tem muita coisa diferente aqui. Tem água poluída. Blá, blá, blá. Eu só vou precisar de energia pros geradores de rádio-raio. Nem pro gerador de rádio-raio, porque eu não vou estar mais... Utilizando aqui. A gente precisa dele pra levar a água poluída pra outra base, né? Mas fora isso, dá pra deixar paradinha aqui. Então se for precisar de energia, é pra nossa bomba de líquidos. Isso é interessante. Vamos dar uma olhada lá no Plutão. Acho que ele já chegou no local. E olha só! É um satélite aniquilado. Tem um artefato aqui. Uma rápida análise do hardware desses destroços revelados em alguns arquivos pesquisáveis. Legal. Início do registro. Doutor Ansari. O quê? O que estamos fazendo aqui? Eu vou te mostrar apenas fale baixo. Mantenha fale baixo. Tá bom. Nós somos autorizados a ficar aqui? Não, acredite-me. Tudo valerá a pena assim que eu encontrar. Encontrar o quê? Aquilo? Vídeo de uma gaiola de rato? O que é de tão bom, hein? Espere. São eles? Flutuando. Você quer dizer que eles estão no espaço? Nossos ratos térmicos estão no espaço? Rato térmico? Sim. O Jerry, Cerejinha, o pequeno Bananinha. Olhe para eles. Eles estão tão felizes. Fizemos ratonautas. Ratonautas felizes. Fizemos ratonautas felizes. Tem alguém vindo. Ratonautas? Que bagunça que eles estavam fazendo aqui, gente. Eu não estou entendendo nada desses registros aqui. Bom, vamos dar uma olhada primeiro no Plutão. Se eu tiver um caminho a mais, a gente pode visitar isso aqui. Nossa, eu tenho 15 de distância? Então está tranquilo. Posso vir para cá primeiro. E depois disso a gente pode voltar para Tila, né? Parece que está dormindo agora. Deixa ele aí. Vamos voltar lá para o nosso problema em Tocaria. Legal. Ratonautas. Bom, aqui nós temos o nosso dióxido de carbono. Que eu acho que eu vou precisar mais dele. Mas por enquanto está desabilitado. Aqui a gente só tem cloro, né? Tem algum dióxido aqui, ó. Talvez eu tenha que puxar tudo isso. Mas eu vou ter que limpar a água. Se eu vir até aqui também, os... As abelhas vão tentar me buscar, né? Eu acho que eu vou ter que retirar toda a água aqui, ó. É, tirar o cloro primeiro, né? Bom, daqui a pouco a gente liga. Eu acho que eu vou conseguir ainda dióxido na outra base. Deixa eu dar uma olhada nas habilidades dos duplicantes em Tocaria. Porque se tiver poucos pilotos, aí fica complicado para a gente levar. O Valmar, por exemplo, não tem habilidade. Só um Lons tem. Luiz Mozone, não. O Laerte, não. Na verdade, quase ninguém tem habilidade aqui. Eu teria que ter pelo menos três pilotos para conseguir escapar daqui. É, eu vou colocar a habilidade de piloto em cada um deles. Eu sei que vai subir aqui a necessidade de todos eles, mas pelo menos a gente consegue... Cada um consegue ir sozinho para outra base. Primeiro, eu acho que vai ser o Laerte. Ele já está como piloto. E nós vamos para... Eita. Para a Tila. São quatro bloquinhos. E eu vou colocar aqui na plataforma CO2. Olha aí que beleza. Tudo pronto. Nós temos um pouquinho de oxigênio ali. Olha só, eu vou ver. Algum gás à toa aqui. Quanto que eu tenho? Acho que se eu colocar o gás de dióxido... Ele vai funcionar? O que a gente tem ali? Ah, ele já está com 600 quilos, né? Quase isso. Com 500 quilos e alguma outra coisa. Vamos colocar gás irrespirável ali. Isso, tinha um pouquinho de cloro. Agora sim. Entrou hidrogênio e dióxido de carbono. Vamos deixar ele completar até 600. Que eu acho que já completou, né? Muito bom. E agora podemos levar o Laerte para lá. É, só falta o pessoal entrar ali dentro. O que você está indo lá fora? Esse foguete aqui eu vou desmontar. O foguete a vapor não compensa mais para a gente fazer ele. O único problema é que a bateria está aqui ainda, né? A bateria eu estou utilizando bastante. Então, acho que por enquanto eu não vou desfazer ele, não. Essa base aqui vai ser complicada. Eu já desfazer. Eu só vou levar o Laerte porque ele é o que estava mais estressado de estar aqui, né? Vamos colocar a tripulação no foguete. Olha lá, ele já vai entrando lá. Chegou. E vamos embora. Eu quero ver se isso aqui não vai pegar fogo aqui. 100 sequências de lançamento. Olha lá. Aqui fica muito quente. Ele ainda transfere calor para cá, hein? Beleza. Agora ele vai lá para a nossa plataforma em Tila. A gente vai podendo tirar eles de lá um por um. E opa, parece que o Plutão já chegou lá no local. Aqui a gente não tem oxigênio? Temos, né? A respirabilidade está baixa. Uh, tinha dióxido aqui dentro. Não tinha visto. Uh, uh. Pelo menos você tem comida aí, né? Está tranquilo, Laerte. E o Peste parece que chegou lá também, mas não é um asteroide porque não deu aviso no jogo. Olha só. Campo de massa orgânica. Alga, limo, terra e oxigênio poluído. Caramba, que doideira. Nossa, o nosso foguete com o Peste aqui está fazendo muitas descobertas, hein? Vamos com ele novamente. Eu ainda tenho mais 14 blocos. Para eu voltar para cá são 6. Então ainda dá para explorar mais um pouquinho ainda. Ficou muito legal esse foguete, hein? Dá para a gente ficar explorando à toa aqui. Vamos dar uma olhada para ver se eu tenho... Hum, eu tenho 13 quilos de comida. Não são comida muito nutritiva. Tem barra nutritiva aqui. Mas ainda bem que eu trouxe apenas um duplicante, né? O oxigênio também está tudo certo. Eu tenho bastante terra e alga. Então está tranquilo para ele viajar por enquanto. Acho que esse vai ser o último caminho também. Depois eu vou voltar ele para a Tila para ele poder ficar lá tranquilamente. Olha aí, acabou de chegar aqui o Laerte. Muito bom. Legal. Já está entrando oxigênio aqui. E Laerte pode sair daí. É, acho que não tem roupinha lá dentro, né? Deixa eu ver. Tem, ó. Calma aí, Laerte. Você vai pegar o traje de chumbo. Isso aí, garoto. Muito bem. Vamos em Tila rapidão. Todo mundo pode entrar agora. Aí, olha aí que legal. Já chegou aqui na base. Seja bem-vindo, Laerte. Vamos colocar a sua caminha aqui. Calma para o Laerte e Nicolini. Olha aí que legal. E deve ter alguma mesinha para ele também, né? Está faltando mais mesas para o pessoal aqui. Acho que a maioria está comendo no chão, coitado. E a comida também, não sei se está no nível certo. Bom, a água poluída agora parece que está indo por baixo. Eu só não sei se está indo no caminho certo, né? Olha só, aqui está cheio de água poluída, mas por que não está crescendo irrigação? Será que entrou? Ah, entrou água aqui, ó. Que droga. Tudo parado aqui, eu não tinha visto. Vamos voltar tudo, então. Tem que ver se tem algum caminho lá em cima, se está trazendo água limpa aqui para baixo, né, gente? Ah, isso aqui poderia ter um atalho, né? Fazer a armazenagem. Geralmente eu acho que é o Enter, mas o Enter ele só desativa a plantação. Então não é esse. A barra contrária também não é. É, só tem a barra contrária copia as configurações. Então não é esse atalho também. Realmente não tem atalho para esvaziar a armazenagem. Eu só tenho uma plantinha aqui crescendo, tadinho. Eu acho que eu vou ter que esvaziar de novo, porque ainda tinha... Cada bloco da água é 10 quilos, né, gente? Então a gente tem que retirar duas vezes para retirar toda a água. Então clica lá, clica aqui, clica lá, clica aqui. Tudo bem. Bom, agora eu vou dar uma olhada qual é o caminho da água. Eu estou desviando a água de lá de cima, de vir aqui embaixo. Opa, olha aí! Agora sim o Pest descobriu um novo planetoide. Conseguimos descobrir Lamaico. O novo asteroide do Cist... Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Água poluída. Isso aí. Está vindo para cá. Esse aqui está crescendo porque... Temperatura corporal. Ué! Não está quente aqui o bastante, não? Quanto é que está super... Não, vamos colocar abaixo de 80, então, vai. E a água aqui não era para estar recirculando? Acho que não chegou no nível máximo, né? Ah, e se esse daqui da frente tiver... Aí fica complicado, né, gente? Vamos colocar... Esse cabinho aqui. Nesse daqui da frente. Retiro esses cabos. E aqui eu vou colocar se tiver 20% já, ele já começa a recircular. É, agora vai começar a esquentar a água de novo. Ah, tem água limpa aqui! Que droga! Então, realmente entrou água limpa nesse local? E não era para ter entrado. Acho que foi antes de eu colocar o nosso divisor ali, né? Tá bom, agora está tudo certo. Então, nós vamos ter que remover essa água limpa depois se ela entrar em alguma planta. E, por enquanto, só temos água poluída. Talvez ela vai ficar só recirculando aqui. Muito legal, vamos dar uma olhada lá em Lamaico. Falei peste. O que a gente pode fazer? A gente pode... Olha só que asteroide esquisito, mano. É, nós temos ainda 13 blocos. Eu posso... Acho que eu vou voltar direto, porque eu estou ficando sem comida. Vamos voltar para Tila. Na plataforma petrolífera. É isso aí. Muito bem, lá vai o peste embora. Vamos dar uma olhada em Lamaico. Olha só que da hora. Caramba, é tudo orgânico. Rocha sedimentar. Vamos dar uma olhada nos itens que a gente tem aqui. Metal. Amálgama de ouro. Mineral. Rocha sedimentar. Não tem regolito. E orgânico tem alga, limo. Isso aqui dá para a gente só chegar e fazer o oxigênio, pelo menos, né? Solo cultivável. Temos argila. E gás, oxigênio poluído. E água poluída. É um asteroide completamente orgânico. E é legal que ele é pequeno, né? Desse tamaninho mesmo. Maneiro. Já temos algo para explorar aí, ó. Pelo menos é um novo asteroide, né? De itens... Eu vou trazer arenito. Tudo certo. Por enquanto, está legalzinho. O que a gente pode fazer agora é ver se o nosso foguetinho... Ah, ele ainda não foi abastecido, né? Vamos colocar o cabinho aqui. Não, peraí. Isso. Vamos trazer o encanamento para cá. Porque aí... A gente traz somente o dióxido de carbono para cá. Ele está jogando fora ali por enquanto, né? O nosso tanque de oxigênio já foi reabastecido. Olha lá. 600 quilos. E aqui dentro... Nós temos... Ainda temos comida. Então... Esse foguete... Espera aí. Eu fiz uma burrice, né? Eu trouxe um duplicante... Mas... Eu devia ter trazido dois duplicantes. Calma, tá tudo bem, né, gente? Tá tudo bem. Eu sei, foi burrice minha. Calma. A gente tem que trazer dois dentro, né? Porque um está... Ok. Tá bom. Não precisa xingar não, gente. Eu já sei. Olha lá. Agora temos aqui o dióxido de carbono sendo carregado. Então, dá para abastecer ele aqui. Lá em Tocária, vamos arrumar aqui para o dióxido vir para cá também. Então, acho que eu vou precisar... Ligar isso aqui. Eu vou tomar alguma picada dessas abelhas, hein? Não sei que alguém venha ali bem rapidinho. E eles não passem pelo dióxido. Aqui tem cloro? Porque... Ah, parece que está marrom. É marrom, não, preto, né? Mas é... É cloro mesmo. Caramba, só tem cloro por aqui. Eu teria que fazer esses gases irem lá para cima. Bom, vamos ver quem vai vir aqui para... Opa, olha lá. Será que vai tomar picada? Corre rápido. Faz solunço. Sai daí, solunço. Corre, corre, corre. Aí. Beleza. Corre, corre, corre. Legal. Agora eu vou trazer todo o cloro para lá. Quando ele chegar lá em cima e não for cloro... É, eu deveria ter esperado o foguete vir para cá, né? Tá bom. A gente tem um jazer lá embaixo. Não tem problema, não. Aqui já está quase cheio também. Eu acho que ele já pode chegar até o outro lado, né? E eu vou ter que mudar... Vamos colocar o alert de novo para ir para lá, né? Vamos aceitar avisos. Eu acho que ele já está quase cheio. Já deve estar conseguindo chegar até lá, né? Vamos ver a distância. É, já consegue chegar até lá, sim. Só falta o alert de vir aqui para a gente poder lançar ele de novo. Ele... Não, eu não quero voltar para lá. Vamos ver se ele consegue vir para cá. Isso aí. Vamos aceitar e iniciar a sequência. E lá vai o nosso foguetinho minúsculo para o outro aceroide. Aí eu tenho que colocar duas pessoas dentro do foguete, né? Porque eu sou burro. Tudo certo, gente. Geração de oxigênio está baixa. Uou, 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 uou. Por que está faltando água? Gente, está faltando muita água nessa base. Toda hora. Olha, eu coloquei água para as plantações. Já está faltando para fazer oxigênio. Assim, dá certo. Ah, parece que vem um pouquinho de água a mais aqui. Então, de uma forma ou de outra, vai funcionando. Quase ficamos sem água também para o banheiro. Ai, que beleza, né, gente? Para onde tem essa água aqui? É, vai dar a volta para lá. É. Está um pouquinho complicado aqui. Então, parece que já chegamos. Ou não, ele está indo, né? Eu tenho que retirar a roupinha do Lard. Lard, calma aí. Calma, fica quieto. Pera, para aí. Isso, agora que você dormiu, fica melhor. Aí. Desequipou o traje e agora pode dormir. Muito bem, né? Ainda temos um pouco de oxigênio aqui. Eu vou ter que trazer dois duplicantes. Eu não sei onde eles vão ficar aqui para dormir. Mas está bom. Vamos apenas esperar que ele chegue lá em Tocarea e depois a gente fazer isso aqui funcionar. Eu não escolhi também qual é a plataforma que ele vai ficar, né? É a 552. Não sei se já está configurado para isso, mas é bom a gente dar uma olhada. Olha, esse aqui é do Peste. É o outro. Esse. Lard, a plataforma é 552. Vai que ele pousa na outra lá, né? Bom a gente trocar. E essa aqui também acho que eu vou desmontar. Eu não estou fazendo nada com ela. Eu ia fazer o foguete de Red Boats, mas falta bastante ainda para se fazer. Olha, já tem 100 radiohizer para o Lard estar aqui estudando. Acabei levando ele para lá, né? Olha aí, acabou de chegar o foguete. Muito bem. Vamos para todos. Já sai sem a roupinha mesmo. Isso, muito bem. A gente vai ter que levar dois para lá. Aí, já está estudando. Que beleza. É, tudo bem. Eu não vou conseguir desfazer Tocarea por enquanto, né gente? Temos uma nova semente mutante. Olha lá, ela está chegando agora. Que legal. Acho que ela apareceu ali. Deixa eu ver o item. É. Semente de subespécie não identificada. A gente tem que tratar ela, né? Eu tenho o negócio de pesquisa aqui. Tenho, né? Acho que ele está para cá. É, ela está aqui. Legal. A gente vai analisar uma nova semente. Muito bem. Parece que a nossa plantação de pimenta voltou. E estamos fazendo mais comida boa. Isso é legal. O que está faltando é realmente a água aqui. Estou um pouquinho preocupado com isso ainda. Está liberando devagarinho. Vamos dar uma olhada aqui em Plutão 4. Que está ficando sem comida, hein? Caramba, está me preocupando muito isso aqui. Falta 4 ciclos para ele chegar. É. Agora é só a gente ficar gerenciando essas viagens de foguete, né? Olha lá como carrega rapidão. Eu vou colocar 2 aqui para ir para o outro foguete. É, aqui está só uma questão da gente esperar, né, galera? Porque eu não posso... É... Levar todo mundo para lá sem ter um plano aqui antes, né? Olha lá. Terminamos a análise de semente. Especializada. É outra especializada. Legal. Aumenta a metade da colheita, mas a temperatura tem que ser mais específica. Bom. Eu não tenho muito o que fazer. Eu não sei esperar os foguetes agora retornarem para os seus locais. Eles estão sempre correndo aqui para gerar energia. Mas eu quero trazer vidro para cá. Eu não sei se eu tenho vidro aqui. Aquele está cheio de oxigênio. Tem que achar qual base tem vidro. Olha só, aqui tem vidro. Então eu vou levar vidro para outra base para mandar para outra através de foguetinhos, né? Esse aí. O pessoal vai levar vidro para a base principal. E eu espero que a base principal não esteja levando vidro para cá, né? Como sempre, uma base fica jogando para a outra. Parece que não. Legal. E aí, esse vidro a gente joga lá no lançador direto para a tocaria. Eu vou fazer uma... Não um monte, mas... Sei lá. Vou construir alguns painéis solares lá para manter a energia funcionando em tocaria. E o resto... É... Acho que já vai dar certo aqui para a gente. É, a energia está acabando. Caramba. É por isso que não está fazendo o tempo todo ali, né? É estranho, hein? Ainda estou coletando aqui. Bom. Está indo devagarinho, mas está indo. Eu vou ver o que eu vou fazer ainda. Vamos esperar o nosso Plutão 4 chegar aqui novamente. E daqui a pouco eu já volto. E olha só quem acabou de chegar aqui. O nosso foguete com o Peste, né? Vamos ver se ele pode ter alguma roupinha aqui dentro. Ele tem, né? Deixa eu colocar uma roupinha para ele. Para ele poder sair do foguete tranquilo. Vamos lá. Tcharam. Agora sim. Podemos deixar todo mundo entrar lá dentro. E temos Oxirito também para abastecer aqui o foguete, né? O petróleo já está chegando. Olha lá que legal. O pessoal vai reabastecer as coisinhas com comida e tudo mais. Posso fazer mais Oxirito aqui, mas por enquanto eu vou deixar paradinho, né? Isso. Eu não sei se eu tenho... Acho que eu tenho mais ouro ainda, né? Tenho. As coisas aqui estão quentes. O que está acontecendo? Dando por superaquecimento. Nossa, está tão quente assim. Parece que eu não tenho... Ué? Não está vindo Oxigênio aqui? É, opa. Quebrou o nosso interrompedor aqui. Está de cobalto. Vamos desmontar ele e fazer ele de amágoma de ouro, né? Ah, não dá para fazer. Vou ter que fazer de aço. Porque ele é metal refinado. Vamos fazer isso aí para poder trazer o dióxido lá para cima. Eu tenho que colocar talvez com uma certa pressão, né? Se a pressão estiver... Olha só, terminamos a pesquisa. Legal. Então, agora nós temos o motor a rádio-raio. É interessante para ter ele em tocária. Mas eu acho que se ele for utilizado, ele vai soltar um monte de rádio-raio também, né gente? Então, eu não sei se eu vou montar ele ou não. Vamos colocar aqui. Agora tomando do gás lá para frente. A gente vai ter que colocar um sensor de... Eu vou ter que combinar esses sinais aqui. A pressão junto com o material ali. Eu acho que eu posso... É, eu vou fazer assim. Vou colocar um sensor de gás ali em cima. Aqui dentro eu acho que eu posso usar qualquer tipo de coisa. Mas eu vou colocar... Cobre. Vou colocar esse sinal aqui. Esse outro do sensor de elemento gasoso eu vou pular com uma ponte para cá. E aí a soma desses dois eu passo por um portão buffer e a entrada para cá. Então eu só tenho que agora copiar ele aqui. E usar um portão E. Aqui, virado para cá. Pronto. E uma ponte ali, né? Para a gente poder... Fazer essa bomba funcionar somente quando tiver bastante gás, né? Senão ela vai ficar aqui funcionando o tempo todo. Vamos desmontar o portão buffer agora. A pressão tem que estar acima de 1kg. E aí se tiver o elemento gasoso lá embaixo a gente puxa tudo para cá. Senão essa área aqui vai ficando com a pressão muito baixa e a temperatura dela aumenta, né? Legal. Está tudo quebrado ali enquanto a gente não tiver mais gás para cá, né? Vai continuar quebrando. Bom. Tudo certo aqui. Vamos dar uma olhada em tocar ela novamente. Eu pensei em como a gente vai fazer isso, mas eu estava esperando a pesquisa. Parece que agora terminou. E temos algumas pesquisas ainda para fazer, né? Tocarem ainda está útil para isso. Então não sei se é legal a gente parar agora. Vamos terminar essa daqui que está bem rápida para terminar também. E a próxima vai ser do motor a hidrogênio. Então vamos esperar um pouquinho. Ainda falta um pouquinho aqui. Para tocar eu queria refazer... Olha só a dano de sobrecarga. Isso aqui não vai poder acontecer se eu tiver com duplicantes não nessa base, né? E olha só o que está acontecendo aqui. É, agora o dióxido está vindo aqui bonitinho, né gente? Eu tenho que colocar alguma bomba dentro do foguete lá para retirar o dióxido que está lá dentro. Deixa eu ver se eu consigo... Colocar uma saída para cá. Eu acho que eles conseguem alcançar, né? E dentro do foguete... A gente coloca uma bomba de gás... Isso, para cá. Vou tirar a privadinha por enquanto. A gente construiu uma bomba de gás. Tem até uma bomba de gás aqui? Acho que já tem até os encanamentos, né? Deixa eu ver. Ainda não, mas vai ter. Bomba de gás... Pronto. Vamos tirar os gases que estão aqui dentro. E eu vou ter que desativar essa entrada aqui. Senão eles vão ficar jogando todo o oxigênio para fora também, né? Isso. Legal. Agora eu vou deixar ele entrar num vácuo aqui. Muito bom, olha lá. Tirando todos os gases. Acho que deve estar saindo... Aqui, né? Não, peraí. Foi no mapa errado. Isso. Vamos jogando todos os gases ali fora. Oxigênio e dióxido. Até a gente deixar... Um belo vácuo aqui dentro, né? Vamos retirar todos os itens. Vou coletar também essa terra poluída. Os trajes e tudo mais. O que eu puder tinha retirado aqui. Para já deixar pronto. Comida nós temos. Terra e plástico também. O plástico eu acho que vou levar para outra base. E agora é só esperar a gente dar um jeito por aqui. Vamos lá. Eu trouxe o vidro para cá. Eu acho que ele já chegou. Vamos dar uma olhadinha aqui. 100 quilos chegaram. Ainda tem 100 quilos aqui. Peraí. Acho que é para que eu não coloquei em local nenhum, né? Vamos colocar... Material fabricado. Vidro. Ah, olha lá. Estava só impedindo. Mas chegou todo o vidro, sim. Legal. Agora já dá para a gente fazer alguns painéis. Na questão dos painéis. Eu iria fazer... Aqui eu já tenho o telescópio. O telescópio eu já posso retirar, né? Já está a área concluída. Então eu posso colocar mais painéis para o lado de cá, ó. E eu acho que eu vou fazer isso. Vai ficar um pouco fora de organização aqui. Deixa eu ver se eu consigo descobrir qual é a distância certinha lá. É aqui, ó. Vou colocar mais alguns painéis aqui. Muito bem. Vai ser um pouquinho complicado chegar até ali, né? Olha lá. Eles conseguem chegar. Eita, caramba. Que rapidez de construção, mano. Vocês viram? Basicamente ele olhou para o painel e já funcionou. Legal. Vamos passar mais cabos de energia por aqui. Pelo meio. E tudo isso é para deixar meio que automático a nossa base, né? Gerar mais energia durante o dia. A gente armazena ela bonitinha. Está quase no máximo também. E os duplicados não precisam ficar aqui nessa base. Ih, olha só. Alguns cabos quebraram. O cabo de ouro. Será que eu tenho cabo de ouro aqui? Acho que eu tenho cabo de alumínio, né? Vamos desmontar ele para a gente trocar o cabo, então. Ah, não. Olha lá. Tinha ouro, sim. Ih. Ah, ele construiu e desfez o... Caramba. Tá bom. Vamos fazer de alumínio, que é o que eu tenho mais disponível aqui. Ah, nós não vamos ter como levar itens para cá, né? Porque não vai ter ninguém trazendo itens. Então vai ser somente para trazer água para a outra base. O que é importante também, né? Porque eu estou precisando de água lá. Aqui, eu acho que a pressão deve estar bem alta. Deixa eu ver. 42 kg de oxigênio, 21 de hidrogênio e cheio de água com os germes daqui. Acho que está dormindo. É, está dormindo. Os cabos ainda estão quebrando. Caramba. Será que é por causa dessa bomba? É por causa dessa bomba, né? A gente puxou ela também. Como ela está cheia, eu vou... Terminamos outra pesquisa, né? Que era bem pouquinho que faltava. Chuva de descontaminação. Vamos passar agora a pesquisa para o motor a hidrogênio, que eu acho que é um dos últimos para a gente terminar. E depois vai faltar somente a parte de decoração, né? E um pouquinho da automação também. Legal. Só esses dois aqui. Vamos pegar primeiro os foguetes, que eu acho que vai ser o mais complicado. Olha lá, já temos um painel. Aqui faltam mais alguns para eles fazerem. Já pode ter energia para eles. Ah, eles estão vindo aqui sem roupinha também, né? Eita. Caramba, estou exigindo demais. Bom, eu tenho um plano de como fazer uma plantação quase que automática aqui. Eu acho que eu vou abrir toda essa área nova para a gente fazê-la por aqui. A plantação vai funcionar somente por autocoletor. Eles vão cair sozinhos, né? Os frutos vão cair sozinhos. E, olha só, não posso deixar eles virem para baixo, hein? É. Nossa, continua caindo o alumínio, ó. Vamos deixar isso aqui aberto ainda. Vou construir algo aqui embaixo, colocar algumas plantações com autocoletores. As plantas, a gente viu que se ninguém colher elas, elas caem no chão sozinhas, né? Que está certinho. Só que demora demais. Então, como não vai ter ninguém aqui também, não vai ter problema. E aí, eu vou armazenar isso aí em geladeiras e talvez em algum local para conservar. A geladeira vai ficar funcionando o tempo todo. Não vou ligar muito se tiver comida estragada ou não. Mas aí, a terra poluída a gente leva para outro local também. Para não ficar atrapalhando as comidas, né? Olha aí. Já estão estudando, já. Esquisa orbital ainda falta. Hum. Então, quer dizer que algum foguete tem que trabalhar com isso, né? Nosso Plutão aqui, por exemplo. O PS está lá à toa nele. Hum. E agora? Eu acho que como tem um só... O PS, será que tem a habilidade de ser um bom pesquisador? Não? Ué, como? Espera aí. Ah, é aqui. Tem três pontos. Bom, ele tem ponto para caramba aqui, né? Então, vai ser pesquisador orbital também, PS. Oh, parabéns, hein? E a pilotagem dele também. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou retirar... Qual o lado menos feio aqui? Esse aqui, né? Vou retirar esse gerador. E essas beliches aqui. Então, eu vou apenas refazer algumas coisinhas. Eu vou colocar o micro laboratório aqui. Parece que nós temos plástico aqui dentro. Não, pilha podre só. E eu vou colocar algum armazenador de plástico aqui. A gente armazena o plástico e o PS vai ficar estudando em órbita por enquanto. A geladeirinha poderia dar um jeito aqui, né? Vamos colocar mais comidinha aqui dentro, gente. Eles vão trazer mais coisas. Então, como ainda temos que acertar algumas coisas, né? Eu acho que eu vou fazer isso aqui primeiro. Vamos dar uma olhadinha. Olha só, vamos pagar o domingo. Já temos comida. Já retornou. Nossa, que legal. Será que a água está funcionando agora? Ainda sobrou um pouco de água limpa por aqui, né? Dando uma volta. Mas parece que agora a temperatura ficou bem quentinha, ó. 60 graus. E essa água a gente teria que retirar dali, né? Ela está atrapalhando. Poderia talvez colocar algum cano para cá. E a gente está filtrando só o petróleo. Deixa eu pensar um pouquinho que talvez dá para a gente retirar tudo que não for petróleo. Não tem nenhum filtro aqui, hein? Caramba, que complicado. Eu não sei para onde que eu levo essa outra água. A água limpa eu poderia retirá-la daqui e colocar em algum ponto. Esse aqui do meio é o quê? É a água poluída. É, se for água poluída ou água limpa, dá para a gente levar para cá, então. Vamos ver o que eu posso fazer. Eu posso... Fazer alguma coisa. Primeiro precisamos de um sensor de elemento. Aqui. E aí um interrompedor. Legal. Se for água limpa, a gente passa por ali. Eu vou ter que quebrar minha regrinha de pontes aqui, né? Somente na horizontal, porque eu vou ter que colocar uma para cá, ó. Tudo certo. Aí a gente coloca um cano de líquido super rapidinho para cá. E ali parou. Ih, olha só. Parou sozinho mesmo. Vamos precisar de cabos de automação. Nossa, o pessoal está rápido, hein? Aí. E aqui eu vou escolher a água limpa. Se for água limpa, a gente leva para cá. Ele simplesmente parou. Que esquisito. Aí. Não, só água limpa, gente. Ué, o que está acontecendo? Será que é por causa da entrada? Ih. É, o preço aqui está indo para frente, né? É, eu vou precisar fazer um desvio diferente aqui. Vamos tirar o interrompedor de novo. Vamos retirar um dos caninhos aqui. Eu vou ter que fazer na lateral, eu acho. Porque eu preciso de uma ponte para determinar qual é a distância certa ali. Porque o jogo não entendeu muito bem o que eu quero. Vamos passar esse daqui para cá. O interrompedor aqui. É. Aí nós temos que passar a água limpa com uma ponte para cá. Muito bem. E aqui o resto, a gente coloca uma ponte direto. Para desviar o caminho para cá. Olha só a bagunça. Tudo isso para tirar um pouco de água limpa do caminho ali, né? Fazer o que? O que a gente tem que fazer por enquanto. Energia. Só trazer daqui para cá. Nossa, ainda bem que o pessoal está bem focado aqui, hein? Ó. Trabalho até de olho fechado. Oh! Eu acabei de elogiar, vocês vão embora? Caramba. Aqui nós temos um pouquinho de água. Temos. Está tudo certo. Eu só quero fazer isso aqui para retirar essa água limpa que está aqui. Que ela vai estar atrapalhando, né? Vou passar o caminho daqui para cá. Isso. Eu acho que está tudo organizadinho. E ainda tem muita água limpa ali, ó. Eu não quero que essa água limpa acabe entrando na plantação. Se bem que só tem água poluída aqui. É, como tem água poluída na plantação, toda vez que passa um pouquinho de água poluída, ele já passa direto para a plantação, né? Olha lá, está entrando água limpa aqui, ó. Agora vou ter que retirar. Deixa eu ver aqui também está entrando água limpa. Aqui também. E agora que a água ficou parada, ó. A água parada, além de dar dengue, também atrapalha as plantas, ó. Essa aqui já parou, ó. Legal. Aí sim. Agora parece que a gente está resolvendo ali, né? Deixa eu ver se está desvidindo bonitinho. Olha aí que legal. E a água limpa pode voltar lá para cima, para ser refiltrada, né? E cair ali. Legalzinho. Eu acho que acabamos com toda a água limpa. Deixa eu ver. Eu vou até manter o sistema ali, né? Se cair alguma outra água limpa, já não atrapalha a gente. Aqui só tem a água poluída. E é isso aí. Pronto, ó. Voltou a funcionar. Esse sensor eu posso remover. É isso aí, ó. Agora é só aguardar o crescimento das plantas. Aqui, ó. Mais água. Vamos esvaziar de novo. Vocês podem ver que já parou ali do nada, né? Vou colocar uma prioridade maior aqui. Já está como esvaziar, gente. Vamos lá. Aqui tem água limpa só. Aqui também. Aqui mais água limpa. É aquela mesma coisa, né? Quando tem um bloquinho de água, tem 10 quilos, então vai duas vezes. E a nossa pesquisa aqui como está? É, vamos lá no nosso foguete agora para fazer... Eita, não é nesse? Ah, esse aqui também pode fazer, né? É, vamos ter dois foguetes fazendo isso. Fazendo a pesquisa orbital, que eu acho que vai ser melhor. E aqui eu acho que já parou também os gases, né? Puxei quase tudo. Está faltando retirar essa terra poluída aqui, que está atrapalhando. É, eu coloquei a prioridade de novo. Tá, já, né? Vamos retirar aqui rapidão e colocar uma estação de micro laboratório orbital. Será que agora eu vou trazer os databanks para depois poder estudar? Se for isso, vai atrapalhar um pouquinho, né? Aqui o botão já está aqui. Vamos... Você não desfez essa caminha? Espera aí. Vamos lá. É, precisamos do berço aqui em cima. Isso aqui eu vou desmontar agora, a prioridade de 9. Isso aqui também. Acho que não tinha desmontado, né? E aqui vamos colocar somente... O plástico. Aqui. Legal. Precisa ser tudo isso. Não vou colocar 5 toneladas só. 5 toneladas. Como se fosse pouco, né? 5 toneladas. Tá bom. Isso aí, galera. Vai desmontando tudo. Porque agora nós precisamos de um micro laboratório. Eu não tenho plástico. Não! Caramba, não tem nada de plástico em chila? Não, espera aí. Eles trouxeram um pouco lá, hein? Ué? Estou me enganando. Ah, é porque ele está mostrando dentro aqui só, né? Tá bom. Micro laboratório. Ué, mas tem plástico aqui. Ah, não está acessível, né? Isso, vamos deixar assim. Para eu poder construir primeiro. Olha aí, agora sim, hein? Vamos trazer o cabo para cá. E falta apenas... Ter mais plástico agora. Porque eu não lembro onde que eu coloquei plástico aqui. Aqui, ó. Está tudo em marença, né? Como sempre. Vamos levar plástico lá para outra base, gente. Eles vão levar 11 toneladas para lá, mas tudo certo. Essa base aqui está muito legal. Só fazendo comidinha, né? Muito bom. Vamos vir tocar se eles terminaram os painéis. Olha só os painéis. Que maneiro. Já temos energia agora. Só dos painéis. Eu vou construir mais uma bateria. Vou tirar esse esmagador de rochas. Não estou usando mais, né? Construir mais uma ali. E aqui... Ah, ele só está fazendo gás aqui, caramba. Eu tinha retirado as placas de temperatura. Era para fazer mais uma barreira... É... De... De blocos aqui para poder... Ver se eu consigo evitar o calor ali dentro, né? Não lembro até onde que vem esse fogo. Se não me engano, acho que é 5 blocos. Então, talvez ainda não vai dar. Mas vamos ver se com 3 a gente diminui um pouco esse calor gerado pelo foguete. Aqui dentro... Eu acho que a bomba já pode parar, hein? Eles não retiraram essa terra poluída. Deixa eu ver se tem algum... Local para colocar essa terra poluída, né? É, aqui já está, já. Está com o autocoletor na alta ainda. Deixa eu ver. Será que eles não estão trazendo para cá? Ou porque... Ah, não alcança, né? Está certo. É, vamos retirar esse bloco de metal aqui. Porque aí eles vão conseguir alcançar. Pronto. Agora sim, falação não. Vamos construir mais algumas baterias. Acho que mais duas aqui está ótimo. Tiro esse vasinho de planta. Aí. Maneiro, como é que está o oxigênio aqui depois de ter vazado tudo? Vazou tudo ali para o espaço. Agora sim, estão levando as coisinhas ali. Não, não é para levar gelo agora, não. Depois você faz isso. Quero que traz o item do foguete. Aí, as baterias carregando. Oh, beleza. Muito bem, gente. Vamos tirando todos os itens de lá de dentro. Ah, legal. Terrinha poluída. Micro laboratório tudo correto. Só tem oxigênio poluído agora, né? Está quase no vácuo. Olha lá. Zerou. Beleza. Vamos tirar a bomba de gás agora. Aí eu vou abrir a saída de gás de oxigênio aqui. Lógico, né? Para a gente poder trabalhar. E vamos colocar o banheirinho novamente. Para podermos fazer um belo trabalho. Olha aí, que legal. Agora sim, tem oxigênio purinho aqui, quente. Só colocar o banheirinho agora. E aqui dentro nós temos plástico. Muito bem. Já podemos deixar alguém flutuando aqui que nem maluco para estudar, né? Beleza. Vou até deixar aqui também porque eu não vou fazer mais nada além disso. Temos que colocar alguém que seja piloto e pesquisador. Acho que é o Laerte, né? É. A tripulação. É o Laerte. Vamos colocar ele aqui. E peraí. Prioridade nova aqui. Será que tem terra aqui dentro? Laerte. É. Limpa esse banheiro, cara. Peraí. Coloca no outro lado. Você não vai nem fazer nada disso mesmo. Tem comida aí. Ué. Não conserva. Ah, ele não pode comer porque ele tá... Tá no chão, né? Deixa eu colocar não controlado. Isso. Come alguma coisa, Laerte. Ele tá comendo... Como? Tá parado? Legal. Eu vou... Isso, já comeu. Vamos colocar ele em órbita. Nossa, tem que ir lá pra fora pra fazer o foguete decolar. Isso aí. Aceitando avisos. Sequência de lançamento. Vamos ver se vai queimar aqui dentro. Vai ainda. Meu Deus do céu. Tá piorando ainda porque vai quebrar tudo agora. Droga. Não. A gente tem que fechar toda essa área. Caramba. É complicado isolar essa área aqui, hein. Vou deixar uma... Uma escadinha aqui. Vou abrir essa área e vou desmontar esses itens. Vamos lá. Vamos lá. Não. Cadê? Aqui. O velho reconhecedor. Vai, jogo. Isso. Muito bem. Laerte. E conseguiu usar o banheirinho. Aí, garoto. Agora sim. Pronto. Tá feliz. Data bank de plástico. Olha só. Ah, usa menos plástico agora. Maneiro. Cada cinco produz uma unidade. Entendi. Legal. Olha lá. Um data bank. A gente vai ter que levar isso aqui pra outra base depois, né. Eu acho que eu poderia fazer ele ficar já esperando em Tila. Porque lá nós temos o negócio do planetário, né. É, eu acho que eu posso fazer ele viajar pra lá, então. Aí. Legal. E aqui nós temos o outro foguete pra fazer os data banks também. Ih, só precisamos de comida aqui, né. Lama frita. Não tem nada de outro tipo de comida, não. Caramba, o que que tá acontecendo aqui? Eles não estão trazendo comida pra cá, não. Bom, falta só isso também, né. Ó, o cara vai correr na bicicletinha. Vamos tirar os itens daqui de dentro. De plástico. A gente tem plástico aqui? Temos. Cinco toneladas. Legal. Já dá pra estudar ali fora, né. Agora é só esperar eles chegarem pra cá. Temos mais itens disponíveis. Mais aço, muito bom. É. Tá tudo certo. Agora, são dez pra cada um, será? Então precisaria de quatrocentos. Ou quatro mil. Agora, não sei. Será que cada um dá também, que é um de pesquisa? Hum, vai ser complicado saber isso aí, hein. Bom, aqui é plataforma CO2. Ó, nosso foguetinho tá lá bonitinho. Nossa, tá dentro desse foguete ainda. É. Vou gastar uma monte de combustível pra ele ficar vindo pra cá. Vamos entrar em órbita também. É, não vou colocar no mesmo local, que eu não sei se os foguetes batem ou não, né. Melhor a gente deixar longe um do outro. E lá vai o Laerte. Aqui, pelo menos, ele tem comida, né. Dá pra ele trabalhar bastante tempo. Vou deixar ele trabalhando aqui por bastante tempo. Já temos quinze databanks. Vai demorar, né. Vamos ventilar rapidinho. O foguete já está pronto. Só falta a nossa tripulação, né. Bom, o Pest. Vamos ver se ele consegue fazer a pesquisa junto com a pilotagem, né. É, já tem. Beleza. Então, é só uma questão de... Ver se a gente tem... Plástico... Tá faltando comida, né. Tô um pouquinho preocupado com a comida ainda. Mas parece que a gente tem bastante. É, temos oito quilos de comida. Hum, tá legal, né. Vamos colocar a tripulação aqui. Peste, pode vir aqui dormir no foguete. Porque você já vai. Daqui a pouco, né. Tá chegando, olha lá. Corre, 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 corre. Aí. Iniciando a sequência de lançamento. Peraí, ué. Aí. Efeitos sonoros, gente. Eita, pegou. Aí, queimou tudo. Beleza. Agora nós temos dois foguetes. É, ok. Outro dormindo no chão. Isso. Para o estudo de databanks. Legal. Depois eu quero ver o quanto que vai gerar isso aqui. Ó, já temos três. O Pest é rápido, hein. Então, agora eles vão produzindo a ciênciazinha ali. E... O que que falta mais depois? Nossa, caramba. Que barulhão. É, eu espero que o Laird já vai ficar estressado demais, né. Mas a gente vai tratando ele bem aqui. Ele vem sem... Sem nenhum tipo de... De coisa depois, né. É, eu posso... Ah, se eu mudar agora ele já vai pousar, né. Eu não quero mudar agora, não. E eu tenho que pausar também. Olha lá, temos os dois foguetes em órbita. Só estudando. Hehehe, que maneiro. Bom, então, cária. Já escavaram aqui? Ah, já estão preparando a área. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver como é que a gente fez uma plantação aqui. Vou usar bloquinhos. E vou usar argila, né. A gente não usa muito argila. A plantação chega com dois blocos de altura. Então, eu vou fazer tudo de argila aqui em volta. Muito bem. Toda essa plantação vai gerar um pouco de rango fruto. Vai ficar aqui à toa. E a gente vai utilizar os autocoletores. Pode ser de alumínio mesmo. Vou colocar no máximo aqui. Que são nove blocos. Isso aí. Dá pra alcançar quase tudo. Eu vou deixar automático isso aqui mesmo. Colocar o último até aqui no cantinho. Olha aí, que legal. E agora é só colocar esse monte de semente de rangárvore. Aí, por enquanto, que eles vão ficar parados aqui. Eles podem vir colher, né. Mas depois, mesmo se não tiver ninguém colhendo, vão cair no chão os frutos e a gente leva pra geladeira. Vai ter que fazer o nosso caminho automático lá, né. Pera aí. Eu acho que se eu colocar esse autocoletor um pouco mais pra dentro, a gente alcança no mesmo bloco ali no meio, né. Isso. Posso colocar aqui o carregador. Acho que no bloco de baixo. Ele fica ali já pra coletar esses ídolos. Falta alguém que tenha essa habilidade. Ainda estamos gerando pouco oxigênio aqui, hein. Tá preocupante isso aqui, gente. Caramba. Tá faltando água pra tudo quanto é lugar também. Tá bem esquisito isso. Vamos limpar essa água aqui rapidão. Será que é uma questão dos meus filtros aqui? Tem 65. Ah, vamos colocar limite só de 10% em tudo. Pra liberar essa água rapidamente aqui. Porque eu não tenho mais água. Tá tudo dormente, parece. Nem lá em Marense, que a gente tá levando água pra lá. A gente tem que buscar água de tocaria mesmo, mas parece que não tá vindo pra cá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá vindo pra cá. Bonitinho. Trajeto de lançamento bloqueado. Ah, não! Que burro! Droga. Eu esqueci que tem um negócio lançando itens aqui embaixo, né, gente. Não, que burrice, mano. Vamos lá. Por isso que tá faltando água ali, caramba. Aí sim, né? Aí. Desfaz aqui. O que eu posso fazer agora? Tem ninguém mesmo trabalhando na noite? Olha lá, tá até gastando os itens. Meu Deus! Gastando o rádio raio. Caramba, essa eu fui muito burro. Eu esqueci do lançador. Desfaz lá. Isso. Vamos ver se vai liberar o trajeto. Eu acho que ainda não vai, né? Trajeto de lançamento bloqueado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caramba, essa eu realmente não percebi. Aí, agora vai. Vamos colocar pra mais lançamentos durante o dia, né? Isso. Bem de manhãzinha. Quem que fez uma bagunça? É, porque tá faltando água, né? Ai, mata esse Morbill aqui. Mata ele. Mata ele, que ele tá soltando germes. Aí. Ele vai soltar uma bolha de germe agora, né? Um germe de pulmão de limo. Aí. Caramba, tá faltando água aqui mesmo. Se eu não fosse tão burro, né, gente? Tudo bem. E toda a água indo pra tocar de novo. Olha só que beleza. Muito bem. Plutão tá com respirabilidade. Ah, você ainda tá com roupinha? Eu peço. Tira essa roupa aí, mano. Aí. Pronto. Cheio de oxigênio em volta. Ele com a roupinha de traje ainda. Temos quantos databanks? 20. Demora um pouquinho pra fazer isso, hein? E aqui o Lart já tá ganhando. 50 já databanks. Legal. Será que cada 10 é 1 ponto? Vai ser 4 mil mesmo, gente? É muita coisa. Bom, o Lart ainda tá com 40% aqui de stress. Vou esperar mais um pouco. Vamos lá pra tocar. Parece que a gente tá levando agora a água poluída, né? Ai, se eu não fosse tão burro assim. Como é que a gente conseguiu construir outro pênis solar lá na frente? Ai, caramba. Bom, vamos construir um no meio do caminho aqui. É aqui, aqui. E não dá por causa desse foguete. Esse aqui eu acho que eu vou ter que remover mesmo. Mas eu vou fazer depois. Olha aí a nossa plantação aqui. Vamos copiar mais configurações pra cá. O pessoal tá ainda expandindo. E não tem ninguém que tenha habilidade de mecatrônica aqui? Pera aí um pouquinho. Tocaria. Não. Não, não. Uh, olha aí. O Valmar tem... Está um passo de engenharia mecatrônica. Acho que eu vou reiniciar os pontos dele. Ele para de fazer pesquisa e passa pra engenharia. É, vamos ver. Vai ser melhor. Valmar. Júnior. Aqui. Vamos limpar esses pontos aí. Esquece que você aprendeu pra gente aprender outra coisa nova. Vai chegar olhando isso. Ah, como é que está a situação aqui? Quem manda, né? Eu vou ter que fechar melhor esse negócio. Vamos passar esse gerador de hidrogênio. Acho que eu vou até retirar aqui. Não estou quase produzindo hidrogênio. Está faltando água aqui. É, tá bom. Eu tenho água por aqui. E aqui também tem oxigênio. Então, por enquanto, não precisa do gerador aqui. Vamos desmontar essas coisas. Pra eu fechar essa área. Assim o foguete não quebra mais nada. Eita! Está quebrando os cabos aqui. Gente, socorro! Coralidade 9. Como é que está quebrando tanto aqui? Tem algum cabinho simples, será? Ou porque está passando de 2000 watts mesmo? Acho que são os geradores de rádio-raio também, né? Não para quieto. 154 rádio-raios ali. E eu não consigo lançar nada, hein? A gente vai ter que fazer um cabinho separado só pra ligar esses trecos aqui. Senão, não vai dar certo. Vamos, é só corrigir isso aqui, tá? Prioridade 9 aqui, você pode? Cabinho ali, né? Aí, construiu aqui, e agora esse aqui. Tem que voltar a energia ali, senão... Com 5 baterias, até que dá pra durar a noite toda. Então, está legal isso aqui. Quando a gente meio que abandonar essa base, né? Vai ficar tudo certo. Vamos desmontar isso aqui, ó. Desativar a bomba de óxido, porque senão... Vai continuar gastando energia lá embaixo, né? Olha aí, lá vai o lançamento. 3, 2, 1. Beleza, mais água... Poluída lá pra Tila. Deixa eu ver se já voltou. Ai, meu Deus do céu, vocês têm que trabalhar nisso aqui rápido, gente. Prioridade 9, eu vou desempacotar as coisas aqui. Tem amálgama de ouro parado ali dentro. Ah, eu falei que eu ia colocar em algum local, né? Não coloquei em local nenhum. Peraí. Eu acho que posso só soltar esses itens no chão, né? Vamos subir ele até aqui e... Saída de transporte, coloca aqui. Aí eu jogo os itens no chão mesmo. Está cheio de amálgama aqui. Nossa, quase não tenho oxigênio. Caramba. Acho que é por isso que eles não estão conseguindo vir. Não! Ai, uma coisa está piorando a outra. E agora? Nem a água salmoura parou. Caramba! É! E fizeram xixi no chão ali ainda, hein? Que beleza. Vamos limpar essa aguinha aí, gente. Será que ninguém pode vir pra cá ainda? Ela está vindo só hidrogênio pra cá. Nossa, essa base está ficando realmente sem oxigênio. Será que eu tenho algo aqui? Não, zero graus também. Tem água? Também não. Caramba! Também não tem água vindo pra lá. Nossa, mano. Que complicação aí agora que a gente vai fazer. Eu não consigo pegar roupinha pra vir pra cá. Eu vou ter que desabilitar. Vamos desativar a estrutura aqui pra eles virem até aqui, pelo menos. Aí. Vamos lá buscar os pacotes. Vocês vão queimar e fazer tudo aí. Mas a gente tem que buscar esses pacotes pra trazer a água, gente. Isso aí, hein? Nada a ver agora. Aí. Agora sim. Tá chegando a água. Vocês vão ter que ir sem respirar lá. Não vai ter como, não. Isso. Aí. Agora vai. Vamos trabalhando jogar os amálgama de ouro aqui no chão também, né? Olha aí. Agora vai. Caindo todos os itenzinhos. Daqui a pouco vai voltar o oxigênio, hein? Chegou a água poluída já, ó. Tá liberando rápido também, né? A gente tinha que limpar isso aqui, ó. Pra tirar essa água limpa daqui. Porque ela não tá escoando lá pra frente. Ok. Ainda tá sufocando o Laerte. Por que Laerte sufocando? Ué? Porque você tá... Uh, ok. Laerte. Pose. Em Tila. Mais na plataforma CO2. Isso aí, garoto. Laerte, rápido. Meu Deus do céu. Será que ele vai chegar? Isso. Clica aqui. Isso. Todos. Sai daí, Laerte. Sai daí, por favor. Por favor, não morre, não. Laerte. Tá tudo bem? Pera aí. Deixa eu dar uma olhada. Ele conseguiu respirar, né? Sai daí agora. Aí, valeu. Chegou. E eu, beleza. Acho que ele pode voltar lá. Isso. Já tá respirando já. Não muito, porque essa base também tá ficando sem oxigênio. Que droga, mano. Tá tudo correndo no final. Vamos limpar essa água aqui rapidão, gente. Eu preciso retirar aqui pra cair mais água pra cá, ó. É, tem um pouco d'água ali. Mas não tá indo pra bomba ainda. E agora acho que eles podem buscar os databanks pra colocar aqui, né? Olha só o estresse do Laerte. Isso tá em 65%. E temos 50 databanks. Olha aí, vamos ver. 48. Nossa, é realmente isso mesmo. Pra cada um databank. Ou não? Pera aí. Ah, não. Pra cada um dos databanks é um de pesquisa. Então, nossa, é bem melhor. A gente vai ter que pegar só 400 ao invés de 4.000, né? Ah, o Plutão ainda tá aqui. Eu peço, você tá sem oxigênio aqui? O que é essa barrinha? É uma barrinha normal, né? Nós ainda temos oxigênio aqui e comida. Tá com 4 quilos. Beleza. Vou esperar mais um pouco. Ele ainda pode ficar trabalhando aqui. Vamos ver se a água já retornou pra base. Ela tá se esquentando e indo pra cá. Não precisava chegar até nessa temperatura, né? Mas, tá bom. Tá chegando agora. Um pouquinho pra plantação. Até ela dar a volta ali vai demorar um pouquinho. Nossa, vai pra todas as plantações primeiro. Olha só. Ele parece que tá tudo travadinho. Então, agora sim, vai fazer um pouco de oxigênio. Só uma bolha de 3 quilos ali, eu acho que foi. Nem isso. Que caminho gigante, gente. Eu preciso de oxigênio. Vai lá. Aí. Duas bolhas de água limpa estão indo para o oxigênio. E parece que foi uma primeira mesmo. Uma foi pro banheiro ainda. Olha lá. Chegou, finalmente. Caramba. É legal os cálculos que o jogo faz, né? Dá a volta toda só pra fazer isso. Tá sem oxigênio, meu Deus do céu. Pera aí. Eu preciso desviar pra cá. Vamos desviar a água poluída mesmo, vai. Pronto. Assim já faz oxigênio direto. Vem um pouquinho aqui já, mas eu tô mais urgente no oxigênio. Pra base, né? Aí, ó. Vamos só desviar um pouquinho ali por enquanto. A água parece que retornou também, ó. Tá sendo filtrada. Legal. É, tem que ser rápido aqui, hein, gente? Agora sim, ó. Tendo uma constante entrada de água, aí eu posso voltar pra o normal ali, que é a água comum, né? Legal, parece que depois de toda aquela bagunça, a gente tá retornando ao normal. Ainda falta muita coisa pra acertar, mas vamos deixar assim por enquanto. Legal, agora eu posso deixar a água recircular. O oxigênio voltou. O oxigênio voltou. Bem devagar, mas voltou. Nossa, que bagunça, gente. Olha o tanto que tem de oxigênio poluído aqui. Eles vão ter que vir aqui pra respirar, né? Uf, legal. Aqui eu acho que eu posso já voltar... É, já posso voltar os trajes, hein? Porque eles já estão cheios. Mas tem que continuar buscando os itens aqui. Eu acho que a outra base também tem que continuar mandando. Isso aqui eu teria que parar um pouquinho. Vou deixar a ativação bem um pouquinho pra levar pra outra base. Porque eu não fico gastando oxigênio dessa base na outra lá, né? Legal. Essa bomba aqui nem sei porque tá funcionando. Vamos desativar ela. E muito bem. É só chegar a próxima manhã e a gente leva mais água poluída. Olha lá. Vai fazer a limpeza. Vamos ao jogo de estrava, rapidinho. Isso, beleza. Mais água poluída. Agora sim. Opa, o Valmar já perdeu os pontos ali, né? Vamos. Nossa, eu tô super perdido aqui de tanta coisa pra fazer. Valmar, você vai... Carregamento, porque você curte, né? Tudo bem? E o próximo é a operação. Mecatrônica. E eu acho que um de foguete também é necessário, porque ele vai poder... Precisar sair daqui depois, né? E pronto. Coloca o seu trabalho de engenharia mecatrônica. E as habilidades dele... Não, a prioridade dele tem que ser de construção também, né? Porque ele vai poder fazer a construção depois. Aqui. Tocar e construir. Legal. Muito bem. Agora é só você querer, né? Cadê onde você tá? Vai construir primeiro aqui, ó. Vai lá, rapidão. Já temos como fazer as coisas. Olha só que beleza. Agora vai, hein, gente? Vamos escavar isso aqui também. Alcança tudo ali. Esse aqui também. Já dá pra gente levar os outros itens lá pra cima e colocar na geladeira. Estão quase fazendo a nossa automação dessa base aqui. Ainda vai demorar um pouquinho, né? Eu tenho que colocar um controle de temperatura. Pra gente poder manter isso daqui automático numa temperatura baixa, né? E já vai dar pra não abandonar, mas deixar essa base funcionando de forma automática. Aqui ainda estamos fazendo o estudo da matéria. Bom, o Lart foi pra outra base, então acho que não tem ninguém fazendo isso. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se tem alguém que possa estudar aqui. Somos, não. Não. Caramba, ninguém. Tem que passar alguém pra pesquisa científica da matéria. Quem tem mais pontos e pode fazer isso. Somos. Olha aí, que beleza. Manda ver só a mão do nosso cientista. Foi promovido o cientista, né? De última hora aqui, mas tudo bem. Vamos deixar ele estudando as coisinhas ali pra ir mais rápido no nosso estudo dos outros itens da base. Copia essas configurações aqui e agora só falta energia pra esses itens. Olha aí. Muito bem. Depois eu levo os itens pra cozinha e tudo pronto. Cadê o Somos? Ele não tá estudando, não? Ah, acabou de dormir. Vamos ver se ele vai estudar agora. Não. Tá fazendo comida. É, tem vários... Várias coisas pra eles fazerem aqui, né? Bom, essa área aqui eu vou escavar agora. Eu vou fazer mais umas proteções aqui. Acho que são cinco blocos mesmo pra gente conseguir isolar essa parte. A gente vai precisar de mais escadinhas também. Legal. Agora vocês têm coisa pra fazer, hein? Vamos em Tila. A respirabilidade ainda tá baixa, né? Vamos ver como é que ficou aqui. A água tá vindo. O oxigênio tá fluindo agora. Vai voltar, mas vai demorar, hein? Eu acho que não tá indo pra outra base, né? Não, não tá indo. Tá indo mais para os trajes mesmo. E pra foguete, será? Não, tá vindo pra cá e depois vai pro foguete. É, peraí. Agora parou ali. Tava vazando o oxigênio pra fora ali sozinho. Muito bem. Só falta agora mais pesquisa aqui. Pesquisa orbital também. Esse foguete aí, deixa eu ver. É, temos comidinha aqui? Temos. Acho que vou colocar a Larte pra estudar depois de novo. E a gente já consegue evoluir um pouquinho mais. É, muito bem, galera. A gente não conseguiu fazer tanta coisa assim porque tá realmente complicado, hein? Eu foquei numa base e agora a gente perdeu tudo nessa daqui. Então, quase perdi tudo, né? Essa falta d'água aqui tá realmente atrapalhando demais, ó. Mas agora tá retornando, ó. Então, pelo menos a produção de oxigênio ali ainda dá pra gente consertar. É complicado ter tantas bases assim e gerenciar todas elas ao mesmo tempo. Mas eu acho que a gente tá conseguindo. Bom, eu posso deixar com os trajes agora. Cadê os negocinhos de tocares? Será que tá vindo pra cá? Respirabilidade que tá baixa. Uou, por quê? É porque a gente não mandou mais oxigênio pra cá, né? Eles não tão fazendo água limpa ali, não? Ah, porque faltou a ponte, né? Vamos colocar... Opa. Vamos colocar essa ponte pra cá. Pra trazer uma água limpa e fazer oxigênio. Vou fazer com a água daqui mesmo, né? Parar de depender da outra base por enquanto. Vamos, gente. Rapidão, vai. Alguém constrói isso aqui. Todos eles caíram ali pra fazer. Isso aí. Pronto. Agora sim. Vamos trazendo a água limpa pra lá. Vocês conseguem vir aqui, gente? Ah, a prioridade tá baixa. Isso. Vamos produzir oxigênio aqui mesmo, ao invés de trazer da outra base por enquanto. Vou deixar só assim. Muito bem. Acho que a gente já pode deixar essa base paradinha aqui. Olha aí. O sol nos agora tá estudando. Então, falta pouca coisa, né? Pra gente terminar essa área aqui de cima da propulsão criogênica. E aí, vai faltar somente pesquisa do monumento, que eu acho que vai ser a mais complicada. Então, por enquanto, eu não vou desabastecer e tocar aqui, não. Não vou tirar o pessoal daqui ainda, não. Porque falta muita coisa pra gente finalizar, né? Olha aí. Estão terminando essa área. Opa, temos itens. Ou um vidro? Acho que posso trazer vidro aqui, né? Fazer mais painéis depois. Peraí, vamos fazendo todos os bloquinhos. Posso colocar mais um ali também. Aí. Mas não vamos conseguindo fechar. E aí, acho que com os cinco blocos, a gente consegue capturar o calor do foguete diretamente ali dentro, né? É, aqui no... desse lado não precisa, porque o calor vem só nessa área. Muito bem, acho que dá pra gente deixar dessa forma aqui, essa base. O oxigênio voltou? Tá voltando devagarinho, né? O problema lá é entila. Olha, as duas bases ficaram sem oxigênio. Nosso lançador aqui tá com 14 de oxigênio. O que é que tá... Será que tá parado alguma coisa? Ah, é o oxigênio que tá vindo devagarinho, né? E a água? Será que parou também? Ah, ela já tá verdinha. Falta oxigênio, então. Bom, beleza. Vamos dar uma olhada em outras coisinhas. Aqui em cima tá cheio de oxigênio. Eu não sei por que tá vindo tanto oxigênio aqui à toa, né? É, pelo menos agora tá sobrando pra... Pra outra base. Tudo certo. Olha aí, voltou a nossa produção de oxigênio. Cara, é perigoso, hein? Quase ficamos sem essa base funcional. E ainda tem muito gás à toa aqui. Deveria focar um pouco mais no oxigênio dessa base. Pra depois retornar, né? Bom, eu acho que nós vamos terminar o nosso episódio por aqui. Eu sei, foi um episódio... Qualquer, né? Mas um episódio de manutenção das bases. Mas pelo menos a gente conseguiu fazer muita coisa. Agora a gente consegue ter alguns foguetes que vão poder ficar viajando à toa aí. Pra estudar, né? Nossa, e o Plutão ainda tá lá. O Peste ainda tá com 3kg de comida aqui. O bicho não para de trabalhar, hein? Caramba! Quantos databanks será que tem ali? Eu peguei 50 com outro, né? Caramba, que susto! Tá quase chegando em 100, olha só que legal! Maneiro! Se ele ficar mais um pouquinho aqui, a gente consegue terminar a pesquisa de uma vez. Só, né? Bom, eu acho que eu vou terminando aqui com uma visão geral da nossa base. Olha só que legal! E, por enquanto, falta mais algumas coisinhas pra gente estabilizar, né? Como sempre. E esse foi mais um episódio só jogando. Mas mesmo assim, espero que vocês tenham curtido mais esse episódio de Oxygen Not Included. Vocês podem deixar o seu gostei pra ajudar na divulgação da série e também do canal. Deixa o seu comentário aí embaixo. Se inscreva no canal e eu espero vocês pro próximo episódio. Certinho? Falou, galera! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!